Olá, meu nome é Vânia Cardoso, moro na cidade de Socorro e sou artes em bordados e retalhos. Venho hoje, no segundo vídeo, ensinar como que faz uma escultura. Hoje, no Resíduo Vira Arte, as madeiras que a gente encontra descartadas. A gente faz arte com as madeiras, as madeiras descartadas. Então, hoje vamos aprender a fazer uma casinha numa madeira. A gente pega uma madeira descartada, como por exemplo esta, e a gente vai usar também a caixinha de fósforo, que a gente cola a caixinha de fósforo em uma madeira. E a gente começa a pintar uma cor que você preferir. Então, a gente pinta para fazer a decoração, a casinha. Ou também pode ser uma igrejinha, como esta, por exemplo, é uma igrejinha. Então, a gente vai fazendo, vai pintando. A gente coloca umas duas demãs para ficar bem pintadinhas. E aí ela vai ficar assim, mais ou menos. Aí também a gente faz a portinha, né? A ela também. A gente faz a portinha aqui da igrejinha. Uma portinha. Do jeito que você preferir, que você gostar. As janelas também, né? Temos as janelas. Aí, logo após, o que a gente encontra também na natureza, são os galhinhos encontrados. Então, a gente pode fazer o telhadinho com os galhos encontrados. Pelo chão. Ó, temos vários galhos, né? Que a gente encontra. Estes galhinhos. Aí, o que a gente faz? É só... Corta, né? Pica os picadinhos. Cortando assim. Cata tudo assim, pequeno. E a gente usa a cola. A gente usa a cola. Coloca a cola aqui em cima. Põe a cola aqui em cima do telhadinho. E logo após, a gente já vai colando os galhinhos. Quanto mais galhinhos a gente colocar, melhor é, porque ele vai ficar bem bacana. Vai ficar bem legal aí. Você pode também colocar outro material, se você preferir. Pra ser o telhadinho. Também a gente tem os pinheiros. Os pinheiros que são descartados também. Que eles caem no chão, na natureza. A gente pode também quebrá-los e fazer os telhadinhos e colocar aqui. Que fica lindo também. Logo após, o que a gente faz? A decoração atrás. A decoração aqui embaixo. Aqui a gente já pinta o céu, né? O sol a gente coloca. As montanhas. A gente põe o verde, né? Para as montanhas. Aqui embaixo a gente já... Eu fiz aqui embaixo. Como a igreja tem uma escada, aí eu fiz uma escada aqui na igreja. Fiz uma escadinha. E a gente pode colocar umas flores também. E como eu gosto muito dos retalhos. Eu coloquei uns retalhos aqui. Para decoração. Que é a festa do Divino do Rosário. Então, eu coloquei aqui uns retalhos para ele ficar mais decorativo ainda. Vai também da imaginação. A gente vai criando. E temos outro exemplo, que aqui já está pronto. É este também. A vila. A vila das famílias. Que são estas casinhas, uma perto da outra. Que você pode colocar o fósforo um perto do outro, né? E decorando, fazendo as portinhas também, como ensinei. E as janelinhas. E também os telhadinhos com os gravetinhos que a gente encontra. Pelos caminhos. E também, às vezes, a gente encontra essas folhinhas. Essas flores secas também. Que também a gente pode colocar aqui para a decoração. A gente faz o céu também. Pinta ao fundo, né? E estes retalhinhos aqui, são retalhinhos picados. Também que... Que também pode ser posto. Aí eu piquei todo ele com a tesoura. E depois eu passei a cola e joguei aqui em cima. E foi grudando os retalhinhos. Então, o trabalho de hoje é esse. Essa nova escultura de madeiras. Com esta, né? E então, com o resíduo vira-arte neste canal. De hoje, será este. É para vocês. E todo o material encontrado, que é descartado, vira uma arte. Então, esse é o trabalhinho de hoje. Convido a vocês para inscreverem neste canal. Obrigada.